Olá! Hoje no Curta Libras iremos aprender sobre vida saudável e fitness. É comum vermos as pessoas cuidarem da sua alimentação, manterem atividades físicas para qualidade de vida, porém com o tempo acabam desistindo. Hoje veremos dicas para manter essa postura e não sair da linha. Aproveite e aprenda essas dicas para o seu cotidiano. Vamos lá? Olá, tudo bem? Você sabe o que é o fitness? Bom, esse conceito está ligado a uma boa forma corporal, mas para isso é preciso seguir três regras. Força, foco e fé. Ok? Olá, tudo bem? Bom, como podemos ter uma boa saúde? De que forma devemos nos alimentar? Somente fazendo exercícios físicos, academia? Mas se eu continuar engordando, como fazer? São muitas dúvidas. Existem pessoas que são magras, aí fazem musculação, continuam magras, mas se sentem fracas, então surge essa dúvida. Mas é importante saber que a alimentação é necessária para o corpo e, combinada com atividades físicas, consegue-se um corpo mais definido. Mesmo quando se é magra, é preciso ter uma alimentação que irá fortalecer seu corpo. Por isso é importante comer bem e associar algumas regras que vamos ver agora. Complementando, é verdade. A alimentação saudável associada com exercícios sempre ajuda a emagrecer com mais eficácia. Algumas pessoas são magras, mas não conseguem ganhar massa muscular. Para isso, é preciso ter uma alimentação rica em proteínas. Caso não comam alimentos que tenham proteínas, não vai adiantar, porque vai continuar magra. Por isso, é preciso se alimentar de forma correta. Eu, por exemplo, antes que estava mais gorda, era impressionante que eu não conseguia emagrecer. Depois que comecei a fazer exercícios e manter sempre uma alimentação saudável, conseguia ficar mais magra. E até hoje faço isso. É preciso manter esse equilíbrio. Se apenas se alimentar corretamente e não fazer exercícios, engorda novamente. A alimentação correta associada aos exercícios, você evita que isso ocorra. Por isso, os exercícios são essenciais. Também é muito importante que você faça uma alimentação de 3 em 3 horas. Pois se você demorar, por exemplo, tomar café às 7 horas da manhã e depois só ao meio-dia comer novamente, deixando esse intervalo todo, seu organismo sentirá muita fome. É importante se alimentar de 3 em 3 horas. Não deixar passar muito tempo, porque daí o estômago diminui e se adapta em comer em pequenas quantidades. É prioritário ao acordar, tomar café da manhã e fazer as refeições de 3 em 3 horas. Pois quando chegar à noite, você nem sentirá tanta fome. O organismo já terá armazenado a energia adquirida no café da manhã. Assim, o corpo se acostuma com esse tempo de 3 em 3 horas. E isso também ajuda na saúde, assim como as atividades físicas que precisam ser feitas. Não sei se vocês sabem, também outra dica é o açúcar que em excesso faz mal para a saúde. Mas como comer o açúcar de forma saudável? Então, o açúcar branco você pode substituir pelo açúcar de merara. Ele tem uma cor marrom e faz bem à saúde. Assim como o sal, que você pode substituir o sal branco pelo sal rosa, que ajuda a reduzir a questão da pressão alta. E juntamente com essas dicas, tem o principal, que é o consumo de água, que precisa ser de 2 litros por dia. Desde quando você acorda até o anoitecer. Você pode carregar sempre consigo a garrafinha na academia. E se terminar, pode beber mais. Também no final de semana, você tem muita vontade de comer churrasco, comer pizza, tem muitos e muitos outros desejos. É preciso fazer uma vez por mês ou duas vezes por mês. De 15 em 15 dias, como você preferir ou se responsabilizar para fazer uma alimentação mais consciente. Por exemplo, não é legal ter todo dia uma alimentação pesada, senão você engorda mesmo. Mas durante a semana, você come bem pouquinho. E no sábado, aproveita para comer bastante. Porque depois, se você se sentir mal por ter exagerado, pode no outro dia pela manhã beber um detox, que é muito bom e ajuda a ter esse equilíbrio. Eu bebo todos os dias pela manhã. À noite, é melhor um chá verde, que dá mais tranquilidade e também limpa o organismo. Assim como o detox. Algumas pessoas não gostam do detox por ter um sabor ruim. Mas você pode, por exemplo, pôr frutas que mais gostam, como o abacaxi, o alaranja ou o limão. Você pode também pôr o gengibre, que dá um sabor especial. Eu já experimentei e ficou muito bom. E bebo sempre. Experimente você também em fazer. Muito interessante e excelente a explicação da Erika. Essa questão da alimentação de 3 em 3 horas regulada é necessária. E manter essa rotina equilibrada e certinha faz com que você tenha mais saúde, mais resistência. Certo. Eu, por exemplo, optei por tirar alguns alimentos. Como o pão francês, a tapioca. Antes, até falavam que fazia bem para a saúde. Mas eu preferia evitar. Porque eu me sentia inchada quando eu comia pela manhã. Eu optei por substituir. Por ovos. Faço omelete, batata doce. O pão de batata doce, depois vou mostrar para vocês como é. O pão de batata doce pela manhã é um tipo de alimento que combina muito. Assim como os shakes, que também são leves, para ser tomado pela manhã. São alimentos bons para você passar bem o dia. A tapioca é bom para um lanche, mas para a tarde mesmo. Eu optei por evitar esses alimentos. Mas, depende de cada pessoa. Você opta pelo que mais gosta. Que pode comer, enfim. Você tem que se sentir bem e ver o que combina. Evitar de comer alguns alimentos para ter uma alimentação saudável para o seu organismo trabalhar bem depende de cada pessoa e do seu corpo. Bom, a Erika mostrou que tanto faz se você é gordo, magro, quer ter massa muscular ou se sente fraco. Essas dicas são importantes para esclarecer essas dúvidas. Ainda falando da alimentação, tem alguns alimentos que ajudam na saúde, mas tem alguns que prejudicam. Assim como o óleo. Mas você pode consumir outro tipo de óleo, substituindo o comum pelo óleo de coco. Assim como outros tipos de alimentos, como por exemplo a pizza. Se você optar pelo rodízio, há muita gordura no rodízio e não é bom. Você pode evitar o rodízio e pedir uma pizza à la carte. Você come uma vez e pronto! Quando você está em casa e fica com vontade de comer um bolo, se for comprar fora, você não sabe qual a procedência do alimento, qual tipo de gordura ou açúcar foram utilizados nele. Não se pode confiar. Por isso, estando em casa, faça você mesmo, confiando nos tipos de ingredientes que irá utilizar, podendo substituir a farinha branca por outro tipo de farinha. Você pode utilizar o açúcar de merara ou açúcar de coco. E você pode fazer com as próprias mãos, alimentos saudáveis e caseiros. O pão também. Você não precisa comprar fora. Pode fazer. Eu sempre faço pão na minha casa e vou acrescentando só ingredientes saudáveis. Evito óleo comum e uso o de coco. Vou evitando outros ingredientes e faço do meu jeito mais saudável. Ajuda no nosso corpo, numa boa respiração, para fazer atividades físicas. Quando consumimos esse alimento de fora, como bolo, pizza, a respiração fica mais cansada, ofegante. E muito disso é proveniente desses alimentos não saudáveis. Então veja e compare. Sabe, quando eu fui pesquisar exercícios, eu vi que fazer ioga era muito caro. Eu tinha que pagar muito caro. Assim, quando eu conheci o pilates, que me ajudou muito. Eu sabia que era caro também, mas eu precisava cuidar do meu corpo, a ter mais elasticidade e ser mais saudável. O pilates evita ficar sem tonicidade, porque futuramente, quando eu ficar mais velho, o corpo já estará preparado. Se eu não fizer pilates agora, nem nada, quando eu envelhecer, vou ter mais dores, mais incômodos e mais gastos com remédio do mesmo modo. Bom, ficar se sentindo mal ou com autoestima lá embaixo não é legal. Acredite em você. Força, foco e fé. Não arrume desculpas, como falta de tempo. É possível encontrar tempo para realizar atividades físicas. O clima está ruim, não tem tempo, não são desculpas. Ter tempo para atividades físicas é possível sim. Vamos ter uma vida fitness? Viram o programa de hoje? São dicas simples, mas que nos ajudam a manter hábitos saudáveis, principalmente na alimentação e bem-estar. Na próxima semana, continue assistindo Curta Libras na TV Campus. Vamos aprender Libras? Chimarrão. Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu o Curta Libras? Gostou? Agora, eu vou ensinar cinco sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Chimarrão. 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 Exercício físico. Emagrecer. Gordura. Consciência. Solução exchange chúng for arroz. Resposta há em dig Apocalipse. Um. 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 Legenda Adriana Zanotto